Música Patriota, o presidente da Câmara, Atulira, ameaça tirar força o deputado da esquerda, Glauber Braga, do plenário, por estar atrapalhando a votação e agredindo verbalmente os deputados da direita. Veja o vídeo comigo. Eu quero lamentar aqui hoje nessa casa a atitude do deputado Glauber Braga, que atacou fisicamente um cidadão brasileiro, integrante do MBL, mostrando mais uma vez a cara escrota desses partidos de esquerda, que não usam, que não têm a coragem de respeitar a opinião de outras pessoas, querem passar por cima. E não adianta ficar bravo, deputado. A verdade é uma só. Quer usar da violência? Usa comigo. Não venha fazer palhaçada com pessoas de bem nessa casa. Dá chute em pessoas de bem. Isso é o maior absurdo. O Glauber Braga tem que passar pelo Conselho de Ética. O Glauber Braga tem que ser tirado da cadeira de deputado. Ele já passou de todos os limites nessa casa. Já passou de todos os limites. E quem defende ele tem que ir pelo mesmo caminho. Vossa Excelência está acostumado, é o zero e vezero, é o zero e vezero de descortês, descumprimento de regimento, absolutamente desrespeitoso nesse plenário. E não ganhará no grito, deputado Glauber. Não ganhará no grito, deputado Glauber. Aprenda a ter respeito. Eu sempre lhe respeitei. E não é com gritaria que o senhor vai falar, não. O senhor não terá a palavra aqui hoje. Não tem a palavra porque nem vice-líder, vossa Excelência, eu não quero lhe intimidar não, só não vou lhe dar a palavra. Se o deputado Glauber, se o deputado Glauber, eu vou fazer um aviso e ele pode fazer o carnaval que ele quiser. Se ele continuar faltando com respeito à casa ou a qualquer deputado aqui, como é de novo o zero e vezero, eu usarei de medidas mais duras para retirá-lo do plenário. Do plenário. Do plenário. Fico à vontade mesmo. Eu vou e vossa Excelência não pense que eu tenho medo de vossa Excelência quando fica arisco aí no plenário chamando para a briga não, deputado Glauber. O senhor vê se eu não tiro. Senhor Arthur Lira, eu queria saber se o senhor não tem vergonha. Gostaria de saber se o senhor não tem vergonha. Deputado Glauber, olha, eu não vou abrir o microfone, vossa Excelência não pode fazer isso. O senhor pode pedir liderança se faltar com respeito do mesmo jeito. Então eu lhe peço só, eu lhe peço só que o senhor se contenha. Não, não vou lhe calar, eu estou lhe pedindo que o senhor se contenha. Faça suas críticas, faça seus comentários. Agora não venha com palavra de baixo calão, que só falta o senhor chamar qualquer deputado para a briga nesse plenário. O senhor está exagerando há muito tempo. Então o senhor tem o que é justo, mantenha o respeito necessário. Se o senhor faltar com respeito, eu não lhe darei a palavra. O senhor vai ao Supremo Federal buscar o direito que o senhor quer. Eu vou abrir. Se o senhor falar e faltar com respeito de novo, eu lhe corto o microfone, viu? O senhor está muito mal acostumado nessa casa. Não tem a palavra, vossa excelência, não. Muito bem. Como orienta o novo. Não tem a palavra, não tem a palavra. Não tem nem pela liderança. Como fala o novo. O senhor não tem respeito a ninguém aqui. Não tem respeito, senhor, a ninguém. Quem manda é o presidente. O novo orienta. O novo orienta, não. Olha, isso existe não. Tem que ter decoro desse plenário, rapaz. Certo? É isso. Deputado Daniel, não consta que não. O tempo de liderança do partido é a liderança do partido. Sendo líder do PSOL, ele, como vice-líder do PSOL, ele está inscrito na mesa, já foi enviado à mesa a utilização do tempo de líder do PSOL pelo deputado Glauber Braga, que é vice-líder. Deputado Daniel, por favor, é o encaminhamento da liderança do PSOL, vai usar o tempo, é o deputado Glauber Braga, como está inscrito na mesa. Aqui não está, não, deputada Sânia, viu? Aqui não está, não. Pois precisa ser acelerada a avaliação, porque já foi enviado no início da sessão a inscrição do deputado Glauber Braga. Senhor presidente, o PCdoB encaminha a esse requerimento. Não adianta que eu não vou deixar de fazer o uso da palavra, eu não vou ser calado por um ditador nessa sessão. Patriota, o deputado Gilvanda Federal chama o presidente da Câmara do Senado de convarde por deixar o ministro Alexandre de Moraes mandar na Constituição do Brasil. Veja o vídeo comigo. A iniciativa, Pernambuco, tem um deputado federal que realmente representa, não só Pernambuco, mas o povo brasileiro. Dizer também ao desembargador Sebastião Coelho, da minha admiração, feliz aniversário, que Deus lhe dê muitos anos de vida. Em 2027, quero ver você no Senado Federal. Está profetizando, Gilvão? Se tiver, nós vamos empitimar o ministro Alexandre de Moraes juntos. Tudo começou, essa tirania que a gente vive hoje, tudo começou com a prisão do deputado federal Daniel Silveira. Por culpa da covardia do presidente da Câmara e dos deputados federais na época que votaram a favor da prisão do deputado Daniel Silveira. Deputados covardes, inclusive deputados do Espírito Santo, que votaram a favor da prisão do deputado Daniel Silveira. Os maiores problemas do Brasil, para a esquerda, para a Globo e para o ministro Alexandre de Moraes, eu sou policial há 20 anos, para ele são fake news, inventaram milícia digital, coronel Meira. Milícia digital. Discurso de ódio e atos antidemocráticos. Eu pergunto ao ministro Alexandre de Moraes, acabou o crime organizado no nosso país? Acabou a corrupção? Político corrupto desviando bilhões com dinheiro na cueca? Não acabou. Não acabou. É essa a política que a gente vive aqui no nosso Brasil. Muito se fala, Sebastião Coelho, muito se fala do ministro Alexandre de Moraes. Mas aqui eu vou abrir uma vírgula e falar dos generais do Exército Brasileiro. Generais que cometeram a mais alta traição à nossa pátria e ao povo brasileiro. de generais dizerem que cercaram os parentes de vocês, os familiares de vocês, pessoas trabalhadoras, pessoas idosas, mulheres, generais do Exército. Cercaram pessoas inocentes, lotaram ônibus e levaram para um campo de concentração. A ponto do general Dutra, um traidor da pátria, dizer que admira a inteligência emocional de um ex-presidiário condenado por corrupção, que é ladrão, que está na presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Então a vergonha, os nossos generais, os nossos não, não são mais nossos generais. A começar pelo comandante do Exército, Tomás, um covarde. Ordem ilegal não se cumpre, generais do Exército. Ordem ilegal não se cumpre. Para terminar, eu gostaria aqui de falar de mais outro culpado, assim como esses generais traidores da pátria e a traição no Código Militar é prevista com pena de morte. Pena de morte, inclusive era para ter pena de morte para esses generais traidores da pátria. Não era nem para ser preso, era para ser fuzilado, segundo o Código Penal Militar. Para terminar, o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, há uma vergonha brasileiro covarde, omisso, que se Deus quiser nunca mais será eleito para nada, porque o Minas Gerais não vai eleger esse cidadão covarde nem para vereador. E dizer a todos, da importância do povo brasileiro, da importância do Senado Federal, de nós não termos senadores covardes com telhado de vidro gigante. Então, 2026 é logo ali, em cada estado de vocês, aqui do Brasil, tem gente de vários estados do Brasil, já comece a pensar quem está lá como senador corajoso, que pode em 2027 impeachment e prender o ministro Alexandre de Moraes. E eu digo um, já disse aqui o Sebastião Coelho, eu digo mais um, deputado Marcel Van Hatter, do Rio Grande do Sul, tenho certeza que se fosse no Senado Federal, não ia acontecer o que está acontecendo. Então, a minha solidariedade aos todos que estão presos, aos que estão tornozeleiros e nós vamos lutar aqui diariamente para se fazer justiça. E nós vamos, não é só um dizer, nós lutamos aqui por Deus, pátria, família e liberdade. O desembargador Sebastião Coelho diz que mais da metade da população brasileira não acredita no resultado das urnas das eleições de 2022 no Brasil. Segue o vídeo comigo. Debatendo que temos presos políticos, nós estamos aqui porque mais da metade do povo brasileiro não acredita no resultado das eleições de 2022. E para ter um apaziguamento é necessário que a Constituição seja cumprida no seu artigo 37, que consagra o princípio da publicidade. Então, enquanto nós não tivermos contagem pública de votos. Enquanto não tivermos contagem pública de votos, e aqui eu quero citar o nome do procurador Felipe Gimenez do Mato Grosso do Sul, que é um especialista estudioso dessa matéria, nós não teremos paz em nosso país. Porque sempre haverá, Caivano, a desconfiança daquele resultado se ele representou verdadeiramente a vontade do eleitor, deputado Farol. Então, enquanto essa desconfiança estiver no ar, a nação brasileira não terá paz. Embora o ministro Alexandre de Moraes tenha dito no dia 8 de janeiro de 2024, ali no Salão Negro do Congresso Nacional, que não quer apaziguamento, ministro, nós nação brasileira, nosso povo brasileiro, nós queremos paz. E a paz passará necessariamente pela contagem pública de votos. Nós confiamos nas urnas eletrônicas? Alguns confiam, outros não. Eu não confio nas pessoas que programam as urnas eletrônicas, porque já deram demonstração de que não são pessoas confiáveis. Então, a minha luta será esta. E deveria ser a pauta número 1 do Congresso Nacional. Contagem pública de votos. Nós temos os projetos de leis aqui em andamento. O deputado José Medeiros, do Mato Grosso, é o relator do principal deles, para que nós possamos ter a certeza de que o nosso voto colocado na urna é o voto que vai ser contado. Enquanto o país não tiver essa certeza, não haverá paz. Dizer que o segundo item da nossa nação é a anistia. Aqui foi dito que, na verdade, todos deveriam ser absolvidos. Mas ainda, Carol, não deveriam ter sido denunciados. Como você vai denunciar alguém por a prática de um crime possível? O deputado citou aqui, que a gente esteve aqui do lado, pegar uma caneta e jogar aqui no deputado Meira. Como que essa caneta vai matá-lo nunca? Embora tivesse até a intenção de matar. Como que alguém poderia dar um golpe de Estado sem ter uma arma, sem ter um quartel atrás, sem ter alguém preparado para assumir? Então, o nosso país está alimentando uma mentira. Essas pessoas todas aqui são vítimas. Quando foi criada a Associação dos Familiares e Vítimas, esse nome está correto. Porque todos os senhores familiares são vítimas desse sistema. Infelizmente, o Ministério Público Brasileiro, na pessoa do procurador que foi designado, Carlos Frederico, embarcou na decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, na madrugada do dia 8 para o dia 9 de janeiro, onde ele já disse quais eram os crimes atribuídos daquelas pessoas. O ministro Alexandre de Moraes confessou, em entrevista publicada, salvegan, 6 ou 7 de janeiro, que ele conversou com o Presidente da República, ele estava em Portugal, conversou com o Presidente da República e disse, olha, institucionalmente, isso é com a Presidente Rosa Weber, mas no processo eu sou o cara, sou eu que tomo conta de tudo. Em seguida, ele disse que conversou com o advogado-geral da União, o Messias aqui citado pelo doutor Ezequiel. Como que um juiz conversa com o interessado, com a parte interessada, com o advogado que vai fazer o pedido e esse juiz tem a coragem de ser o julgador da causa? Isso é surreal, a doutora Giosa falou aqui, olha, eu não aprendi, olha, tudo que nós aprendemos e aplicamos o direito ao longo dos anos, foi colocado e tem sido colocado por terra pelo Supremo Tribunal Federal e aí sim, não é só o ministro Alexandre de Moraes, são os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, os senhores ministros do Tribunal Federal. Então, coronel Meira, essa audiência tem que ter consequência e a consequência é que o Parlamento Brasileiro caminhe para aprovar esse projeto de anistia, que deveria ser a absolvição. O que mais tem de urgente nessa casa para fazer do que esse projeto que mais de duas mil pessoas processadas, presas fisicamente, presas com tono de zeleira eletrônica, porque não se engane, quem está com tono de zeleira eletrônica está preso, você não pode sair determinado raio de tantos metros, pessoas estão presas mortas. A clesão, a responsabilidade pela morte de clesão é do ministro Alexandre de Moraes. O sangue de clesão está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Eu já disse isso e repito, tenho medo algum de falar isso, mas o que é que nós estamos vendo? Galera, está gostando do vídeo? Já deixa o like, compartilha para todos os seus amigos também, para eles também estarem sabendo dessa novidade e vamos para o vídeo, galera. Vão taxar ou não, redes sociais, mídias, não é? O que é que nós temos mais urgente do que ver pessoas inocentes presas, sendo mortas? Não há nada mais urgente do que isso. Então, deputado Meira, eu quero receber do senhor, quero deixar para o senhor o meu agradecimento por essa audiência. Dizer que o fator de desagregação no nosso país, o fator de instabilidade no nosso país é o Supremo Tribunal Federal, com as suas decisões e com as suas manifestações públicas. Os ministros falam e falam demais, falam sobre política, falam sobre tudo. E aqui na Constituição, deputado Meira, fica a proposta, deputado Caveira, que está aqui, deputado Giovanna Federal, deputado Farru, aqui no artigo 95, algo salvo, sargento Gonçalves, meu amigo, irmão em Cristo, perdão não ter citado, obrigado. Aqui no artigo 95 da Constituição está dito, parágrafo primeiro, ao juiz é vedado. Tem uma série de comportamentos que é vedado, quer dizer, proibido ao juiz. Acrescente, faça uma emenda constitucional, colocando ao juiz é vedado, sob pena de perda do cargo. E acrescente o inciso sexto, falar em redes sociais. Porque essas falas dos senhores ministros em redes sociais são fatores de desagregação para o nosso país. Como nós podemos admitir que um juiz que vai julgar determinado caso já faça manifestação? Como podemos admitir que o ministro Omar Mendes já falou várias vezes? Olha, está tudo se encaminhando aqui, por que Bolsonaro, por que Bolsonaro? Como essa farsa de golpe de 8 de janeiro, essa farsa de minuta de golpe de 8 de janeiro, como que os ministros adiantam os seus posicionamentos? Se eles são julgadores finais, deveriam ter um freio, deveriam ter um controle. Mas o senhor senador Rodrigo Pacheco, ele é cúmplice de tudo isso. Ele é condivente com tudo o que está acontecendo. Passará como nada para a história. Passará como zero para a história, por a sua conivência, pela sua parceria com o arbítrio. Para finalizar, eu queria dizer, doutor Paulo, que eu estava lhe procurando. Foi Deus que lhe colocou hoje aqui, porque eu queria lhe encontrar para ver como eu vou visitar Daniel Silveira, parlamentar com quem eu tinha interlocução aqui nesta casa. Eu quero ir visitar Daniel Silveira preso. Talvez não deixe lá. Então peço que o senhor me subestabeleça a procuração para eu ser advogado nos autos, para eu ter direito de ir lá conversar com Daniel Silveira e dizer que ele não está só, que ele é o símbolo do arbítrio que está acontecendo no nosso país. Que esta casa foi covarde sim. E foi mais uma vez covarde agora quando da questão do deputado Brasão. E não importa o crime que a ele está sendo atribuído, mas a Constituição diz no artigo 53 que só pode ser preso em flagrante delito. E o crime que aconteceu, não importa a sua gravidade, há mais de seis anos jamais poderia ser um flagrante delito. Então eu quero dizer aos senhores, as famílias do 8 de janeiro, conversei com a doutora Ezequiel, com a doutora Carolina e com a doutora Gabriela que está nos Estados Unidos. Fizemos uma videoconferência ontem. E nós vamos trabalhar num procedimento, num procedimento para colocar a suspeição do ministro Alexandre de Moraes por a sua confissão de que orientou a parte antes de receber o pedido para decidir sobre a prisão de todos, para levar a anulação de todos os processos. levar a anulação de todos os processos. Se não for aqui nesta corte, será em cortes internacionais. E finalmente, mesmo agora. Hoje, ontem, ao quase meia-noite, eu fiz oração agradecendo a Deus pelo... Estava chegando, dando a meia-noite, terminando os meus 68 anos, iniciando a etapa dos 69, mas com o mesmo vigor de sempre, com a mesma disposição de sempre, com valores inegociáveis. Nossos valores são inegociáveis, não importa ter 16 anos ou ter 69 anos. E eu pedi a Deus sobre... e agradeci sobre a minha família, aquelas coisas normais que nós falamos com Deus. E eu fiz um pedido egoísta. Eu falei, olha, Deus, amanhã, ontem e hoje de manhã também, é meu aniversário, me dê um presente. Vocês sabem que eu sou advogado do Felipe Garcia Martins Pereira, um preso político que está preso sobre a suspeita de ter saído do país quando ele foi preso no local do endereço dado no país. Esse é o motivo da sua prisão, suspeita de ter saído do país. Eu pedi esse presente a Deus, mas ele não me deu. Antes de eu vir para cá, passei no Supremo Tribunal Federal e fui intimado. A decisão está ali guardada. Cadê meu assessor ali? Pelo amor de Deus, guarda essa decisão aí, que não pode ser revelada. Mas, infelizmente, o ministro Alexandre Moraes manteve a prisão de Felipe Martins. Isso é de um arbítrio. É de uma truculência inominável. Isso é de uma truculência abominável. Como você pede a prisão de alguém por suspeita de ter saído do país? E se tiver saído, qual seria o crime? Ele não está aqui no país por uma suspeita. Depois tem a dúvida se foi ou não. E na dúvida mantém a prisão. Já apresentamos os documentos de que ele não saiu do país. E mesmo assim, o ministro Alexandre Moraes mantém Felipe Martins preso. Ministro Alexandre Moraes. Felipe Martins é mais um preso político nas suas mãos. Mas ele não vai morrer na prisão como morreu o Clezão. Porque ele está tranquilo. Ele está em paz. Porque quem não deve, não teme. E Felipe Martins, eu digo aqui de público, pode fazer a pressão que for. Ele não será um delator. Ele não será um traidor. Porque só delata quem tem o que delatar. E ele não tem nada para delatar contra ninguém. Os senhores não vão colocar, fala aqui como advogado, com a imunidade do artigo 133 da Constituição. Os senhores não vão levá-lo à exaustão. Para como fizeram com cartão de vacina, prender o coronel Cid. Torturaram psicologicamente. Para aquele homem, um militar brilhante, chegar ao ponto de delatar coisas que não sabia. E hoje ser taxado pelos próprios companheiros. Além de ter perdido a carreira, ser taxado como um covarde. O senhor que é o coronel da polícia militar. Aqui temos mais um militar. Temos delegados de polícia. E a pior conduta de uma pessoa é ser um traidor. Não importa em qual instância. Não importa em qual matéria. Anima vocês brasileiros. Anima vocês presos, amigos, parentes e advogados do 8 de janeiro. Esta luta não é, deputado Edmauro, não é uma luta em vão. Gilvan, esta luta não é em vão. Pastor Dinho, esta luta não é em vão. Nós vamos vencer. Nós estamos livres. E eles já estão presos. Porque agora só andam as nossas custas em jatos, em aviões da FAB. Por quê? Não podem entrar em um avião de carreira. O custo está sobre nós. O tanto de seguranças que tem agora para esses ministros. Quantas vezes encontrei em bibliotecas de Brasília, coronel Almeida, ministro ali, batendo papo. Como vai, senhor ministro? Sou juiz aqui, juiz de primeira instância. Conversando normalmente hoje. Esses deuses do Olimpo vão continuar? Não vão. Eu vou dizer aqui por questão de justiça. Por questão de justiça. Sem medo. A justiça para este caso. Para o senhor ministro Alexandre de Moraes. A justiça para ele é perder esse cargo e ser preso. E este foi o vídeo de hoje. Deixe o seu comentário, a sua opinião sobre este assunto. Compartilha para que mais pessoas saibam dessas informações e se inscrevam no canal.